O FAMA acompanha a vida de Miquel Carreira no lançamento do seu novo trabalho e hoje viemos espreitar uma proteção fotográfica. Hoje és modelo por um dia, por uma tarde, digamos assim. É pá, é aquilo que eu menos gosto, até a fotografias. Porquê? Tem que ter uma razão. Não sei, não me sinto muito à vontade. E é uma grande pressão, não. Quando tu sorris, o que é que pensas? Por exemplo, estou a imaginar a Carla fazer palhaçadas. Dá-me vontade de rir, que é a minha assessora, a Carla, a minha promotora. Quando fazes aquele ar sexy, o que é que pensas? Em ti. É verdade, penso sempre em ti, quando tenho aquela assim, sexy. Vejo, sorriso, luja. Mejor posição? Sim? Olá, eu sou Ivela Marão e aqui estamos a acompanhar o Miquel Carreira numa sessão fotográfica do seu novo amo. Venham ver, ele está mais sexy agora. Vais me tirar o lugar? Não, não, não te preocupes, que eu não tenho jeito nenhum para isso. Mas um dia te põe-te a cantar um dia desse, já era giro, não era? Não, não, não. E o seu ritmo leva para a loucura. Não, 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 não. E o seu ritmo leva para a loucura.